E é galera, galera do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Battle Boss aqui pro canal E pra quem não sabe como funciona essa série é o seguinte Existem dois bosses, um boss de um lado e um boss na ilha do outro O objetivo é destruir o boss do inimigo Com isso você vai ter um tempo para se equipar abrindo seus Lucky Blocks pra ficar mais forte e pegar diamantes pra trocar com o Villager do meio O Villager do meio, o Floquinho, o Trocador, vai poder trocar armaduras Que são armaduras de gelo e armaduras de água Já que o tema de hoje é Portuga versus a água Já que tem aquela brincadeirinha de que o Portuga não gosta de tomar banho O boss que eu vou defender é o Homem das Águas, que é esse cara muito bonito E o boss que eu vou ter que matar é o Portuga Que ele tá ali atrás dançando, que ele acha que tá feliz porque tá fedido E bom galera, o vídeo ficou bem divertido A minha dupla foi o Prozedu Pra quem não conhece o Prozedu, o canal dele vai tá aí na descrição do vídeo É isso, bora tentar 400 likes aí Eu conto com vocês, eu conto com a força de vocês Bora lá e isso, fique com o vídeo que ficou bem divertido Pronto pessoal, já estamos aqui já na partida Eu estou aqui com o Prozedu né amigão É amigão, agora eu não queria fazer dupla comigo, mas tá de boa Ah caramba, não, que isso, eu sempre quis fazer dupla contigo, cara Olha, olha que veio, uma espada, olha isso aqui O que é isso? Heroes, Heroes, olha Pode usar? Pode, eu acho Me dá, Prozedu Ai, me dá Não, você matou Não, me dá a espada Ah toma, vai, não quero mesmo Ah tá bom, sonha na minha espada Olha Eu nem queria, vou conseguir uma melhor Olha, ela tem sharpness 3, cara Sério? Sério, sério, ela tem sharpness 3 Então pessoal, no último vídeo que a gente fez de batalha de boss Eu perdi feiamente pro Portuga né Então dessa vez eu quero ganhar E eu chamei o Prozedu aqui pra gente tentar uma vitória Pra ganhar você chamou a pessoa errada, mas tá tranquilo Chamei o reforço errado né, mas tá tranquilo A gente vai tentar, pode ser? Pode ser E a gente tá aqui na ilha de água né cara Porque como tem essa brincadeira que o Portuga não gosta de tomar banho Oh Fala Lucky Potion Nossa, mas isso aí não parece o Lucky Potion Tô ali 100% de sorte, 100% de azar tem Nossa Mas isso aqui é estranho, eu nunca tinha visto Também não Toma uma Melhor guardar? É melhor guardar ou tomar agora? Guarda, guarda, guarda Olha o Wither, nossa Só que vocês podem usar, será que pode usar? Ai Wither, dificulta aí Boa Acho que o Lucky Potion não pode usar, se não me engano Mas, essa Lucky Potion aqui eu nunca tinha visto Ó, diamante Maçã do capiroto É, o que a gente tem que focar, ô Prasidu É a gente pegar diamante pra gente trocar itens no meio Porque no meio tem É, no meio tem creeper No meio tem os itens pra gente comprar né E espadas de água E armaduras Então acho que o ideal seria isso Porque se eles pegarem primeiro que a gente Aquelas espadas são fortes demais Se bem que eu tô com minha espada aqui né Que meu Deus do céu Essa espada tá boa, só falta uma pra mim Dá 10 de dano essa espada aqui Deu caramba, Minel Que é a lança dos guerreiros do... E dá Faraspect ainda Aham Só tomando só Eu acho que eu vou fazer uma... Ai meu Deus, ferrou Me tira daqui Me tira daqui Eu não tenho picareta Ah, tem sim Consegui isso aí, consegui isso aí Ah, não Ah, não Me tira daqui Me tira Amigo Lamento Se eu tirar o bobão daí Ele vai prejudicar a gente depois Ah, deixa ele aí então Deixa ele preso ali Olha, diamante veio Ah, tem um diamante ali em cima Vou fazer uma madeira aqui Onde é que tem craft table? Pô, tem madeira aqui pra caramba Onde? Tem uma árvore aqui do lado Árvore, prazer, prazer do... Ué, é daí que a gente tem a madeira aí? É, sabia não? Pensa que vinha na casa de casa Sei lá, que nem leite Que? Cache que vinha... Que cara de cidade grande, tá ligado? Não, não conhece de outro Não sabe de nada, né? Nossa, veio outro like potion, véi Nossa, a gente tá dando muita sorte Isso aqui, a gente não vai poder usar Eu vou usar, filho Tô nem vendo A gente vai burlar as regras? Ah! Que bola regra aqui é nóis Tá certo Peguei uma mesa de encantamento aqui também, ó Só precisa de XP Enderpeel também Ah, é XP é mole Mata os bichos Que bicho? Os bichos da XP Ah, é verdade Tem uns porquinhos aqui Vou matar Mas deve dar pouquinho Não, mãe Vai dar Pelo menos pra pegar um... Um protection na armadura É, pode ser Eu tô pegando aqui... Tu tem maçã? Eu acho que tem maçã em um baú desses aí Eu tenho duas Toma um, ó Qualquer coisa Que a gente tem ouro pra caramba aqui, ó Vai fazendo aqui, ó Aqui, ó Ah, tu tem já a maçã pronta É, tem a do... Aquela fortuna Ai, meu Deus! Boa Eu tô dentro do negócio aqui Olha eu aqui Nossa, a sorte que vem sorte Nossa, mais diamante Vai roder o diamante Tá com quanto já, Próxido? Toma Nossa, boa 35 diamantes Quanto? 35 Dá pra gente ir pro meio e fazer duas armaduras, não dá? É, vamos pro meio Vamos Cadê o Grappler? Tá ali no baú Aqui Tomara que ele não tenha chegado lá ainda Cuidado que esse Grappler buga muito É, tem que tomar cuidado Pra não morrer nos olhos É Vai, vamos lá pro meio Aí a gente vai pegar qual? Armadura de gelo ou aquela de água? Não sei Eu não sei Eu tava testando E vi que as duas protegem a mesma coisa Só que a espada de água é melhor Então a gente vai... Ah, mas espada eu não preciso Compa pra você a espada Deixa eu ver aqui É... Tá, eu vou pegar um peitoral, né? E pegar uma calça Deu pra você pegar alguma coisa aí? Tô sem nem a moto Então pega aqui, pega aqui essa calça aqui, ó Porque você tá defendendo Defendendo o quê? É, defendendo Assim? É? Eu não tava defendendo Você tava? Não, sei lá Olha, eu tô vindo pra cá, eu tô vindo pra cá, ó Olha Olha, eu tô sem espada Ah, meu Deus Nossa, ele tá forte também Ele também tá forte Ah, eu tô sem espada, não tem como bater Nossa, ele tá bem forte, hein? Eu acho que ele já tinha armadura, hein? Não, ele tinha... Ele tava de armadura de ouro Ele só tava com a espada, não Que nem tu tem Ué, então por que eu tomei todo o dano dele? Acho que é porque a gente tá com armadura fraca, não? Não, eu tô com... É, é a verdade Eu tô com armadura... Mas eu também tô com armadura de ouro, né? É, Brasil A gente tem que ficar um pouco mais forte, hein? E não pode... Pode deixar ele ficar muito no meio, não Se ele vai ficar forte Pega esses ouros aqui Peguei uma bota e um capacete De quê? De diamante Boa Massa dourada, ouro Boa, pega a massa dourada Nossa, bastante diamante Boa, Brasil O cara tá com sorte Agora a gente já consegue pegar a armadura toda, ó Será? Só que a armadura full Quem precisa é tu, né? Tá com quanto de diamante? 14, 10 pra você 13 Dá pra comprar... Mas é 17, eu acho, pra comprar Ih, caramba Mas dá pra comprar pelo menos a espada, não? É, eu acho que sim Deixa eu trocar aqui Fazer a massa dourada É, nossa Não sei se eu faço a do Capes Eu vou fazer a do Capiroto Faz, faz, é melhor, melhor Faz a do Capiroto Eu não sei se eu vou ter bloco pra isso Mas peraí Vou pegar lá no meio Comprar a espada Vai lá, vai lá no meio Vai lá perturbar eles Ó, cuida aí, isso, hein? Não, vou cuidar, vou cuidar Pode relaxar Vai lá no meio Pra ver o que eles tão fazendo lá Eu acho que vai dar certinho Peraí, 7 Acho que dá pra fazer mais um bloco Caiu Caiu O que que aconteceu? Ele usou o grapple errado Acho que foi Com certeza, velho Pronto, pessoal É, parece que Nessa versão de Luck Block Tá bugando os itens de Luck Então a gente não pode mais usar Essa espada aqui A Hero Sword Que é uma pena, né? Porque ela dava 10 de dano, né? É, ia ser só duas porradinhas Pronto, matou, cara E agora a gente vai ter que pegar Aquela espada lá no meio mesmo E a gente vai precisar de mais Dima Porque Você tem quanto? Eu caí Eu tenho 3 Dimas só Você que tem mais Não, eu tenho 12 Nossa, a gente tá muito ruim A gente precisa de muito Dima A gente tá precisando de quê? Praticamente 80 Dimas Ou mais Consegui um bloco Ah, pelo menos isso Dá pra gente pegar pelo menos Uma calça Alguma coisa assim O pior é que daqui Eu não tenho nem espada E é Caraca, o pior é esse Eu tenho uma espada só de Uma espada muito fraquinha de ouro Acho que não vai ser muito bom, não Eu tô com 21 21, 74 Eu tenho isso que eu falei Eu tenho só 3 Ah, só 3 Ai, vem pelo menos maçã Opa, aqui vai vir diamante Aqui vai vir diamante Será? Vai vir diamante caramba Veio muito diamante Boa Diamante vermelho Diamante vermelho Excelente Esse diamante aí é o melhor que tem É claro Olha, tá vindo poção Pelo menos Pega essas poções que a gente pode usar Nossa, tem muito de bicho Nossa, o que que é isso? Fui eu Dá de fute de zero Vai diamante Diamante Meu Deus A gente tá morrendo que nem Eu não sei o que tá acontecendo Morri Eu não sei o que tá acontecendo A gente tá com uma maré de azar A gente começou bem Agora já percebeu a maré de azar Olha o diamante Dá de fute de zero Olha, tem uma espada de água aqui Dá de fute de zero Peguei Meu Deus, tem muito bicho Vai Peguei os 27 dimas 27? Nossa, como é que tu tava ali dentro? Aonde? Ah, é o João que tá aqui Ah, João Nossa, velho Sai, João Como é que ele apareceu aqui do nada? Não sei Só sei que eu não tenho espada ainda Eu vou dar uma olhada aqui no nosso boss, né, mano Pra ver se tá acontecendo alguma coisa Não, o nosso boss tá certinho aqui O homem das águas O João ainda tá aí Sério? Tá Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele Nossa, ele apareceu do nada Ele apareceu dentro Ele tá aqui dentro do boss Ele apareceu dentro do boss Ah, vou comer maçã Vem cá, João Vem cá agora Vem, amigão Vem cá, amigão Por que eu tô tentando? É os dois Ah, eu tô sem espada Eita ferro Ele tá acumbando muito, velho Eu vou lá no boss dele, velho Você aguenta aí? Eu não vou conseguir Eu não tenho essa espada Eu não consigo Eu não consigo Tá os dois aqui Pega uma espada, cara Eu vou lá no meio Vou pegar a espada de volta Mas tu tem dima pra comprar? Tem, tem Então vai lá, então Sai, João O João, cadê já? Vai lá, então Que eu vou pegar o Portuga aqui Combei o Portuga Combei o Portuga Nossa, os dois estão aqui Vai lá, vai lá Vai, fui Cheguei Vou comprar Boa, comprou? Comprei Boa Comprei Nossa, isso Nossa, eu morri Morri comendo a maçã Cheguei Cheguei Onde é que tá o bordeiro? Onde é que tá o bordeiro? Tá dentro da casa Ah, dentro da casa? É Calma Tá com a bisíndia Filho da... Como assim? Ah, eu quebrei 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 Boa Tô batendo É o Portuga Tô batendo o Portuga Boa, boa, boa Ele tá tentando aqui fechar Tá me fechando, velho Tão os dois fechando em mim Focando em mim Eu tô batendo Se você segurar ela Vai, eu tô distraindo eles Tô distraindo eles Vai, vai Tô quebrando Nossa, ele tá com uma espada muito forte O Portuga tá dentro da água Como que ele entra dentro da água? Ele tem medo de água Ah, eu morri Ah, o João chegou Olha o Portuga Toma Eu vou lá agora Eu vou lá agora Vamos pressionar eles Bora, pera, bora Que agora é a nossa vez de atacar Vamos lá O bordeiro dele tá com pouco HP O nosso tá com muito Eu acho que não tá muito não, hein Nossa, eles tão fechando tudo aqui Que malandros Eles tão atacando o Bob Zee Não é? É Calma, tô chegando Que malandro, velho Eles tão fechando tudo Cheguei, cheguei Tô aqui Nossa Será que a gente vai fazer? Ir por cima Você tem bloco? Eu não tenho bloco Porta aqui o João Porta aqui o João A gente tem o Lucky Block pra usar Ai, velho Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu tô lá na ilha deles Em cima da casa Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Eu vou ficar aqui segurando Se você destrói o bicho dele Tá, eu tô quebrando por cima Tô pelo telhado Beleza, vai Você vai pelo telhado? Eu quebrei pelo telhado Comer maçã dourada Pra gente aguentar um pouco Nossa, o João tá aqui já O João é muito louco, velho Ele é Haxi Não é possível, cara O cara apareceu do nada Brotou na minha frente, velho Eu vou usar essa espada de água aqui Por que eu não tô usando, velho Espada muito mais forte Vamo lá Tô indo de novo, procedur Tô indo também Tô aqui já Pressiona ele Ah, o João tá aqui Eu tô com pouco HP, velho Não, não Pressiona Vamos pressionar Bora, bora, bora Tô chegando lá Nossa, que o nosso bicho Tá com metade da vida Sim, sim Só que a gente tem que pressionar eles Entendeu? Essa é a tática Eu tô batendo no Portuga Ó o Portuga dançando aqui Tô batendo Nossa, o João apareceu Você tá batendo no bicho dele? Tô, tô batendo Eu tô x1 com o Portuga aqui Ah, morri Nossa, morri Mas o Portuga tá com pouca vida O nosso também tá Mas eu acho que a gente consegue Se a gente ficar atacando Calma, o Portuga quer me lançar pra fora Sai, Portuga Eu tô x1 com ele aqui no meio Eu já consegui um jeito de entrar aqui na base deles Portuga safado Só entrar por aqui por cima A espada do Portuga tá com repulsão O João tá defendendo o boss sanamente, cara Olha só Nossa, ele tá muito do lado do boss defendendo E agora? Olha o Portuga no nosso negócio Nossa, tu nem me falou, Prudido Eu não sabia Eu não sabia também Ele chegou agora Então vamos matar ele Foca, foca ele Nossa, já dei um porrão nele aqui Já dei um porrão Matei Nossa Já tem o que? Aquele de chute na cara, né? Na vadora Vamos tampar isso aqui? Vamos tampar? Vamos tampar Vamos tampar A gente tem o que pra tampar? Nada Ah, o Portuga chegou Nossa senhora O que é isso, Prudido? Com raiva A gente não tem nada pra tampar Esse é o problema A gente tá tacando um bocado do Lucky Pot, ó Vamos tampar por aqui, ó Com... É bom com madeira Você tem madeira? Não tenho nada Nada, nada, nada Eu vou tacar com o Lucky Block O Portuga chegou Nossa, nem vi ele Cadê ele? Ah, o João não tá deixando chegar Nossa, o João também tá com a espada do capeta, né, mano? Perfeito Tá batendo Ai, meu Deus, o Portuga vai morrer Não, eu não consigo chegar ali O João tá... Ei, essa é a espada da repulsão Nossa, velho Ele tá com a espada de dima Ah, mano Como assim? Não, o Portuga matou Ah, mano Como assim? Essa espada do João é muito OP, cara Olha isso, cara Eu não consigo encostar nele Nossa, que bagulho Espada OPzona Ah, velho Toma também, Portuga Mas foi quase, né? Não, foi muito quase Deixa eu ver Acho que a vida do boss deles ficou muito pouca, cara Faltava só mais uns tapas ali Que o João tava defendendo o boss Mas ficou bom, cara A gente tentou até o final Isso que importa Nós ficamos bem disputados E a gente tentou, né? O problema é que a gente não usou a estratégia de colocar o Obsidian Foi A gente não conseguiu pegar o Obsidian na BlackBlock É, esse foi o nosso problema Mas vamos lá ver Entrar em carro com eles lá E ver o choro deles Na verdade, o nosso choro, né? E ver como que eles roubaram, né? Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que aconteceu? O que aconteceu? Me fala pra mim O que aconteceu? Roubou o ladrão, ladrão O que é ladrão? Vocês estão usando o Luxword Valeu Não, ó Aqui, ó A minha tem escrito Hero Sword Ah, é por causa do mon... O João merece apoiar Vem cá, vem cá, louco Vamos botar esse bicho aqui Nossa, céu Ai, cara Foi bom, cara Acho que foi disputado dessa vez em Portuga Não, não É engraçado que os caras Estavam cavando buraco Pelo chiqueiro do Portuga lá A gente veio pelo teledinho, né? É o chiqueiro do Portuga Você usou o Obsidian no meio ali E a gente usou a estratégia É, safado O choro roubou, roubou Ladrão, revanche Roubou não Em nenhum lugar Em nenhum lugar está escrito Não, revanche a gente pode dar Mas roubou não A gente ganhou honestamente A gente usou a melhor estratégia ali Do João Paulo bloqueando todo mundo E eu só batendo no Senhor das Águas ali E vocês perderam Então, é isso, galera Se vocês gostam de Batalha de Boss Deixe o seu like aí E diga nos comentários O que vocês acharam Dessa batalha aqui Eu contra a água É uma coisa, é uma coisa, Portuga Sabe o que quer dizer? Você ganhou o Deus da água, né? Quer dizer que você não vai tomar mais banho Não, ele precisa tomar banho Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Tchau